Salve rapazada, seja bem vindo a mais um vídeo só no canal e hoje, de acordo com o som de mão, é o seguinte, iremos falar, gringo é colocado contra a parede do Corinthians e Saita passa por Sim de Lázaro, é, ficou curioso, quer saber quem é esse gringo? Então fica atrapalhando o vídeo, sem mais enrolação, roda a intro Substituto e imediato de Fagni na lateral direita, Rafael Ramos, é, ele é o gringo, o português, né, lateral, direito, reserva do Fagni, como já falado Vem saindo o álbum de críticas e achita a torcida do Corinthians nas redes sociais, de acordo com informações do site Caceta Esportiva, Rafael Ramos ainda não convenceu com a camiseta de mão, isso aí é verdade Até aqui, foram três atuações, duas como titular e outra atuando, dando decorrer da partida Segundo o portal Transformark, a UALA está avaliada a uns 200 mil euros, bem paradinho, né, cerca de 4 milhões e 400 mil reais E o seu contrato possui duração até junho de 2004, ou seja, mais um ano e meio, né, um pouco menos de um ano e meio para acabar o contrato do Rafael Ramos No ano passado, o português ainda se envolveu em um episódio de acusação de injúria racial, feita por The News, do Internacional O que atrapalhou o seu desempenho em 2022 foram 24 participações A sua chegada aconteceu no mesmo ano, feita por Santa Clara de Portugal, contando com a aprovação do técnico Vitor Pereira, o famoso Pinóquio, né É, rapaziada, não é um substituto à altura do Fagner, né, isso aí já podemos ver com o tempo que ele já está no coin, né Ano passado jogou, claro, jogou mais partida do que essa temporada, né, só está no começo da temporada Ano passado ele deu apenas uma assistência, não foi falar nessa matéria, mas ele deu uma assistência, se eu lembro Estava assistindo o jogo, né, e é isso Foi recomendado pelo Vitor Pereira, né, compatriota dele E não deu certo, não conseguiu ser um substituto à altura do Fagner, né Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, essa foi a notícia, espero que tenham gostado Deixem o like, compartilhem o comentário Até a próxima, tchau Tchau